Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui jogando de espinossauro. Vocês pediram para eu jogar aí no último vídeo que eu postei aí do Tiranossauro Rex. Agora estamos aqui de espino e bom, vamos dar uma explorada aí, vamos tentar encontrar uma família de espinossauro aí. Ou se não, a gente tenta aí dominar um território. Vamos lá então. Eu vou seguindo para cá porque eu estou ouvindo sons. Rugidas. No meio da floresta ali. Eu acredito que tem um laguinho aqui na frente porque eu vi a cabeça do Puerta de Longe. Geralmente os Puertas ficam perto dos lagos, então deve ter um por aqui. E é bem para cá, ó, reto. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma coidinha aqui. Eu tinha ouvido o Tiranossauro, então a gente vai ter que ficar esperto também. Ó. Vocês ouviram? Tiranossauro Rex. E eu estou com metade aqui da fome, metade da sede. Opa! Eu já estou vendo um daqui, ó. Mas eu acho que é um Giga. Ali está o Puerta, ó. Falei que tinha a cabecinha do Puerta ali que eu tinha visto. E eu acho que tem um lago mesmo. Aí, ó, acertamos, galera. Experiência aqui no The Isle. Experiência. Vamos lá. Eu acho que isso aqui parece ser um pântano, alguma coisa. Ali tem um Giga deitado, ok. Tem outro dinossauro passando lá no fundo. Vamos avançar aqui, ó. Não sei se essas carcaças a gente consegue comer. Vamos ver. Espero que sim. É, a gente não conseguiu, galera. Mas a gente pode tomar essa água, pelo menos. Ou a gente pode enfrentar o Giga aqui. Ele está ferido. A gente pode aproveitar. Se a gente enfrenta ele, ele está bem ferido. Essas carcaças eu não consigo comer, galera. Então, vamos tentar enfrentar ele aqui. Aí, ó. Já era. Ele estava bem ferido. Muito bom. Conseguimos atacar aqui na oportunidade. É a... Galera, é a lei da selva, galera. É a lei da selva. Não tem o que fazer. Conseguimos pegar facilmente ele aqui. Ele nem revidou porque quando ele foi levantar ele faleceu. Ali está cheio de porto. A gente já vai chegar ali perto. Mas eu tenho que defender a minha carcaça agora. Mas eu vou dar uma voltinha assim. Caso tiver alguém na carcaça, a gente expulsa. Quando a gente voltar, né? No caso. Estou vendo os dois portos daqui. Eu quero chegar mais perto para ver o que está rolando lá. Come, come, come aí, espino. Aí, ó. 100%. Beleza. Tomar um pouquinho de água só para subir. Porque, né? Está na metade. Já está abaixo da metade, na verdade. Então, é só tomar água aqui. Ih, está vindo... Nossa, está vindo dois acros. Opa. Ah, eles estão comendo... Caraca! Eu juro. Não tinha visto essa carcaça do porto aqui no mato. Caraca! Olha quanto acro! Um, dois, três, quatro acro. É perigoso. Caraca, é muito perigoso isso. Se eles decidirem vir para cima aqui para pegar a minha carcaça... Embora eles tenham ali a carcaça do porto. Eu acho que, na verdade, a carcaça era deles, galera. Por isso. Eu acho que era deles. Então, foi bom eu não ter ido para cima, né? Comer. Imagina, eles enxergam eu comendo a carcaça deles e ver os quatro para cima de mim. Tá, mas eu vou ir para lá. Vou deixar a minha carcaça aqui. Mandar uma amizade aqui para ele. Vamos ver. Eles mandaram a amizade de volta. Beleza. Mandei aqui de volta, então. Mandar aqui para cá. Aí. Beleza. Já estou amigo deles. Cara. Olha. Eles eliminaram um grupinho aqui de... Deuta Aptors. Perigoso. Está perigoso. Cara, houve uma batalha aqui. O que está acontecendo? Tem mais carcaça ali na frente. Agora tem a carcaça do puerto, né? Ali. Tem o puerto vindo lá atrás, bem onde a gente estava. Eu nem ia ver ele vindo. Olha isso. Caraca, o tamanho das crianças, velho. Olha o tamanho. Gigante. Esse aqui está machucado. Muito, aliás. Muito machucado. Houve uma batalha realmente aqui. Tem trike, tem shunt, tem acro ali. E o Spino acabou de eliminar um dinossauro. O Spino acabou de eliminar o halo aqui, cara. Coitado do halo. E está lutando ali. Está lutando com o T-Rag. Ih, todo mundo está indo para cima do Spino. Não vou nem fazer nada. Vou só olhar. Eu tenho que sair aqui do rabo do puerto, né? Tem isso também. Estou olhando. Caraca. Estou lutando. É, agora virou um bolor ali, agora. Não vou nem me meter. Está vindo ali o puerto para acabar com a brincadeira. É isso. O puerto está muito loucão. Olha, ele está muito machucado. Será que ele vai dar o pisão? Dó, derrubou ali o Spino. Embora o Spino seja, né? Da minha família. Eu não vou me meter nessa. Cara, ele está dando rabada, velho. Está louco. Olha, ele está dando pisão. Cara, relaxa aí. Relaxa aí. Sou o Spino de boa aqui. Estou de boa. Não tem nem como eu defender esse território. Tipo, pegar para mim, né? Porque está cheio de carnívoro. Tem Acro, tem Spino, tem T-Rex. Tem até Xantunga agora. Não é carnívoro, mas é da PEC 5. Tem Puerta. Está louco agora. Não tem nem o que fazer. Minha carcassinha de Giga está lá ainda. Não tem ninguém. Beleza. É, a única coisa que eu posso fazer é defender minha carcaça, né? Do Giga. Que eu eliminei. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma carcaça também. Está cheio de carcaça para cá. No final das contas, eu nem ia precisar eliminar o Giga, né? Mas, como a gente não podia arriscar, tinha que eliminar ele logo. Aí, caraca. O que houve aqui, galera? Sério mesmo? Aí, a gente vê carcaça para tudo quanto é lado. Houve batalhas. E agora está um grupinho de Puerta. Ele tem quatro Puerta. É um bolinho de Puerta. Pessoal, acabei saindo ali. Daquele território do Pântano. E cheguei aqui, eu acho. Naquele lugar onde se encontram todos os dinossauros. Ali, ó. Bem ali. Vamos lá. A gente saiu daquele lugar justamente porque era muito perigoso. Já que estava cheio de carnívoros e também aqueles Puerta maluco. Então. Então, tiranossauro quando eu atraso um carno aqui. Já chegamos bem. Por falar em Puerta. Tem um Puerta aqui. Interessante que eu saí de um lugar que estava cheio de carnívoros e cheguei em outro que estava cheio de T-Rex. Não faz muita diferença. Olha que também já teve uma batalha. Teve uma batalha sinistra para cá. Caraca, olha quanto T-Rex ali, velho. É a família dos T-Rex. Tem até um para aqui. Ih, eles eliminaram o Estegão. Não vou me aproximar muito, né? Porque eu vou demandar amizade. Não quero me aproximar. É um suco mesmo aqui. Ok. Lá o Carno está lutando com o Rax. Talvez se eu eliminar o Carno, os T-Rex vão meio que perceber que eu sou amigão. Sabe? Tipo, brother. Ajudei ali a atacar o Carno. Fica bem na minha aqui, de boa. O Carno nem vai ver. Deixa o Carno lá brincando com o T-Rex. Vou fingir que estou lutando contra o T-Rex. Fingir que estou lutando contra o T-Rex. Ó, vou me abaixar. Fingir que estou mirando para o T-Rex. Mas eu quero pegar o Carno ali de verdade. Assim que eu me virar... Aí. Já era. Aí. Qual peguei? Qual peguei? Ah, qual peguei? Quase peguei. Quase peguei, velho. Quase peguei. Vai trazer ele. Vai trazer ele. Já era. Não deu pra pegar. Quase peguei. Se teleportou que nem Goku, galera. A gente foi bem na manha. Agora o Tiranossauri viu que a gente é amigo. Então a gente vai ficar brother dos outros Tiranossauros ali. Conceito de estratégia. Vai pra lá, cara. Vai pra lá. Toma. Vai pra lá. Parece teleportar que nem Goku aí. Beleza. Saiu pra lá. Vamos voltar aqui então. Vamos nos encontrar agora com os nossos outros Tiranossauros ali. Nossa família. Vai pra lá, amigão. Vai pra lá. Calma. Tô de boa aqui. Tô de brother. Sou brother aqui dos Tiranossauros. Mandar amizade aqui pra eles. E aí, galera. Beleza? Sou brother? Sou brother? Pelo visto sou, hein, tal. Vou entrar no meio aqui da galera. Agora... Caralho, olha isso. Quanto Tiranossauro, velho. Quanto Tiranossauro, na moral. É muito Tiranossauro. Eita. Tô brother aqui. Relaxa, tô brother. Tiranossauro tá... Que isso, cara? Que isso? Olha isso, velho. O cara foi lá e mordou o Giga do nada. Loucura. Tá mordendo lá o Giga. Acho que vai eliminar ele. Que que foi? Tá me ameaçando? Tá me ameaçando? Tô lá. Ah, os caras tão indo lá proteger agora o Tiranossauro. Tá me ameaçando aqui, cara. Relaxa aí. Eu tô de boa. Vou mandar um grito também. Aí, ó. Acabaram de eliminar o Giga lá, ó. Certeza que vão agora. Ó, eliminaram, viu? E tinha três Tiranossauro. Não tem como enfrentar isso. Mas, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram. E também, não se esqueça ainda de deixar o seu likezão. E, principalmente, ative o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais e tchau! Fale aí também nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no The Ice. O que é isso?